Esse ninguém tem ninguém, se não entender eu vou te dizer Eu sou o externo, sou o veneno Sou surpresa, sou o externo Eu sou a porta, sou a vitória Eu sou o externo, sou a história Eu sou o fogo, a água, a água, a água, a água, a água, a água Eu sou o externo, sou a revivência, revivência Sabia, sua o externo, sou o veneno Eu sou o que ninguém pode ser Eu sou o incêndio